Fala galera, estamos juntos aqui graças a Deus para mais um vídeo falando sobre o nosso Bascão, trago hoje notícias sobre a capa Dedé e as contas reprovadas do Campelo em 2018 E hoje fecha Guarim, acompanha o vídeo aí e fique por dentro de todas essas notícias Vamos lá galera, antes de começar queria pedir a você para divulgar esse vídeo, compartilhe aí, compartilhe esse vídeo Dá uma força para o canal, ajude os seus amigos a ficarem sabendo de tudo sobre o Vasco Compartilhe, se inscreve, se inscreve, tem muita gente assistindo os vídeos e não se inscrevendo É só clicar aí, se inscrever, ativar o sininho, você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo com o Vasco Ano a dia você vai chegar para você em primeira mão, tá ok? Vamos lá, vamos falar sobre capa Capa, inclusive a blusa que eu estou vestido hoje, na verdade a maioria das camisas que eu tenho são da capa A capa provavelmente, eles ainda não divulgaram isso, mas provavelmente é a capa nova fornecedora de materiais do Vasco A partir do término do Campeonato Carioca Ainda não foi divulgada devido o Vasco Tem contrato que a Diadora teria que lançar um outro uniforme Então foi lançado, anteontem, se eu não me engano Anteontem foi lançado um novo uniforme Que eu não vi muita diferença do anterior Se não fosse divulgado que seria um novo uniforme, acho que eu não ia nem perceber Porque eu não vi diferença nenhuma Mas foi lançado, já está à venda Tem gente que vai comprar para colecionar, mas eu acho que não vai ter muita procura Devido a todo mundo saber que a capa ou um outro material, provavelmente a capa Já vai entrar agora no meio do ano aí Então vamos esperar aí, mas provavelmente vai ser a capa A gente não sabe o tempo de contrato ainda Valores, se é um, dois anos, três anos Mas é uma boa camisa, é uma camisa que nós vencemos muito com ela Então vamos lá Os próximos jogos do Vasco Domingo contra a Portuguesa Em Sacoarema, a galera da região dos Lagos Vamos lá, galera, lotar o estádio do Sacoarema Estádio do Boa Vista Contra a Portuguesa A Portuguesa vai mandar o jogo lá Então vamos lotar Quatro horas da tarde, domingo Depois, quarta-feira, contra o Autos Do Piauí, pela Copa do Brasil Nove e meia Deve ser o jogo da Globo E na outra quarta-feira O jogo da volta contra o Oriente Petroleiro É um jogo que nós ganhamos de 1x0 Vai ser um jogo difícil Mas o Vasco tem tudo para passar 0x0 lá 1x1 vai para o pênalti 1x0 ou qualquer vitória o Vasco leva Contratações O Vasco está em pauta Com três jogadores No momento A curto prazo Que seriam Ivan Piludi Dedé e o Guarim Que todo mundo já sabe Guarim que vai assinar hoje O seu empresário já falou O Guarim e o empresário estão indo hoje Para São Januário Para assinar finalmente o contrato Ia assinar na quarta Mas teve aquele problema da chuva Que atrasou tudo Atrapalhou tudo Então O Guarim Hoje Finalmente sai o contrato do Guarim Dedé Tinha a proposta da China Não evoluiu O seu Como estava todo mundo ventilando Que era por causa do coronavírus O seu empresário disse ontem Que não Que não foi por causa do coronavírus Foi Não evoluir as negociações Com os clubes lá da China Então A gente não sabe Se foi por causa do coronavírus Se não foi Mas não importa O que importa é que ele não foi para a China E ele tinha que se apresentar ao Cruzeiro Ontem Ontem ele não se apresentou Hoje a gente ainda não sabe Que o vídeo foi feito De manhã Muito cedo Mas Ontem ele não se apresentou no Cruzeiro E vamos ver O que que acontece Se o Vasco Tem uma proposta realmente Fixa A ele Se pode aumentar mais um pouquinho O valor Eu acho que Dedé tem grandes chances De vir para o Vasco Até porque Só tinha a China Interessada no Dedé Devido ao seu salário E o Vasco Vamos ver Ivan Pilud Ivan Pilud é o lateral direito do Racing O empresário dele é o mesmo empresário do Guarim Então provavelmente Hoje na conversa Sobre o Guarim Vai ser falado sobre o Ivan Pilud Ele é do Racing Lateral direito Jogador de 33 anos De repente vem para Brigar ali com o Pikachu Já que o Vasco não tem lateral direito Reserva Na verdade o Vasco não tem time reserva O reserva do Vasco São os Júniors O único reserva do Vasco É o Andrei Que está virando titular Mas tem 21 anos É novo O Marco Júnior Que já é mais cascudo E o Ribamar São os únicos reservas O resto é tudo Júnior Tudo Júnior Então E o O Jordi Que já tem 26 anos Então acho que o jogador Que de repente poderia acrescentar alguma coisa Viria de graça O Vasco só pagando os salários dele E o outro é o Alex Teixeira Alex Teixeira Ainda é um namoro Não é para agora Talvez para o meio do ano Alex Teixeira tem um contrato Com o Clube da China Até o final do ano Mas está querendo sair Já no meio do ano Devido a esse problema Do coronavírus E agora está tendo A gripe aviária Lá na China também Então De repente Alex Teixeira pode pintar No meio do ano No meio do ano Pode ser Viria de graça O Vasco só pagando o salário É um altíssimo salário Mas com certeza Ele teria que reduzir Para poder jogar no Vasco Então Pode ser que Alex Teixeira No meio do ano Venha para o Vasco O Vasco ontem teve As contas reprovadas O Vasco não Desculpa O Campello Teve as contas reprovadas Ontem Do ano de 2018 O que que isso Acarreta? Principalmente Para o Campello É o seguinte Foi aprovado Anteontem A reforma do estatuto Que dizia que Foi aprovado Alguns pontos Vai retornar dia 11 Que Em caso de má gestão O gestor O presidente Ficaria inelegível Por 5 anos Isso já foi aprovado Então provavelmente Ele vai ficar inelegível Por 5 anos Mas isso traz Prejuízos para o clube também O clube que tem contas reprovadas Invibilializa Patrocínios Por exemplo Patrocínios Como que o clube tem conta Por que que tem conta reprovada? Porque não apresentou Documentação Correta Disse que gastou Uma coisa E gastou X Não Teve transparência Onde foi posto Aquele dinheiro Inclusive Do patrocínio O cara Entra com 5 milhões Não Não se mostra Onde foi gasto Esses 5 milhões O cara Não vai querer Entrar com o dinheiro dele Para onde foi esse dinheiro? Então as contas foram reprovadas Embora O campeão tenha falado Que teve superávit No ano de 2018 Mas Não foi Ele não provou isso Nas contas Ele apenas falou E não provou As contas foram reprovadas Isso pode trazer prejuízo Para o clube E para ele também Está ok galera? Então Ajuda aí Compartilha Vamos fazer o nosso canal crescer Todo dia um vídeo diferente Falou? Um abraço aí Porque aqui Vascaíno tem voz Um abraço aí Um abraço aí Obrigado.